Olá, amores de My Life, mais um ITV Estilo Noir. Comigo, Maria Borgo, e a Imagem TV, em mais uma produção 100% capixaba. Imagina um programa cheinho de informação para deixar você super antenada. Imaginou? Então confere o que eu preparei para você. Que tal começarmos o programa abordando moda fitness com tecnologia inovadora? Sim, porque o tecido melhora a elasticidade da pele, além de reduzir a aparência da celulite. O que dizer do brilho dos cristais mais famosos do mundo? Estou falando da Swarovski, claro, e suas peças magníficas. Samira Dutra montou produções lindíssimas e nos contou todas as novidades da marca. Na última semana, de 18 a 23 de outubro, rolou a 40ª edição do São Paulo Fashion Week em comemoração aos 20 anos do calendário oficial da moda brasileira. E, claro, eu não deixaria de conferir tudo de pertinho para contar para vocês tudo o que vi. Então deixa de papo, Maria, porque só tem assunto bom e eu estou louca para começar. Então cola comigo, porque o ITV Estilo está no ar. Começamos o programa falando de roupa de ginástica produzida com um fio especial chamado Emana que promete muitos benefícios aos usuários. Bom, desde redução de celulite, esse assunto muito me interessa, até pasmem, atletas de plantão, reduz a fadiga muscular. Tá curiosa? Porque eu vou rodar agora essa matéria. Amores, estou aqui no showroom da Duzane com Karina Chaves Prates, que é a distribuidora exclusiva da marca aqui no estado. E ela vai contar um pouquinho para a gente a história da Duzane com o Espírito Santo. Karina, seja bem-vinda ao Estilo e conta para a gente um pouquinho dessa história. A Duzane está há 20 anos no mercado. A gente veio para cá em torno de 7 anos. Começamos primeiro com a parte de lingerie, depois veio a parte manda praia e agora a Duzane está lançando a parte de fitness. Agora, gente, o grande barato dessa coleção de fitness, existem vários diferenciais, porque a Duzane tem muita preocupação de trazer umas coisas bem diferentes pra gente. Mas o ponto alto dessa coleção é um tecido inteligente chamado Emana, não é isso, Karina? Isso. A Duzane fez esse tecido juntamente com outras experiências que já teve, mas dentro de um ano e meio a Duzane vem testando, onde blogueiras já utilizaram, usando durante 6 horas diárias, durante 30 dias, esse tecido em contato direto com a pele e acelera o metabolismo e a circulação, fazendo com que a celulite seja diminuída e também estando uma forma melhor para as mulheres. Gente, fala sério. Gente, isso é tecnologia. Agora até os tecidos estão ajudando a gente, só que é bacana, só relembrando o que a Karina acabou de falar, que o tecido é bacana, mas a gente precisa estar em contato com a pele direta durante 6 horas. E a partir do 30º dia que a gente começa a ver os efeitos e também pra atleta, né, Karina? Tem também uma especificidade. Sim, como ele aumenta a sua circulação, melhora o desempenho desses atletas, onde esse tecido diretamente em contato com a pele faz esse processo. Gente, já quero provar. Agora, tem uma outra coisa que eu achei super bacana quando eu vi, Karina, é que o tecido, ele não é diferente dos outros. Porque a gente imagina, quando ela me falou, eu imaginei alguma coisa assim, nossa, esse tecido deve ser rígido, deve ser um tecido diferente. E não é, tipo, você usa, é imperceptível. É, igual uma calça normal, uma blusa, um tecido altamente maleável, que não tenha problema nenhum de usar durante o dia, é muito confortável, onde você consegue trabalhar com ele, consegue ir pra academia, em várias outras situações do seu dia a dia, tá usando esse tecido. Agora, Karina, a gente quer saber o seguinte, é muito mais caro do que os outros tecidos? Não. O preço é exatamente o que tá no mercado. Esse tecido, ele é como maleável, de outra forma que você pode tá usando, não tem diferencial de preço. Qualquer pessoa pode tá tendo, adquirir esse produto nas nossas lojas Duzani. Gente, agora a gente vai falar, a Karina tava explicando pra gente, dessa coisa da Duzani fazer as roupas, pensando, porque geralmente a gente sai da academia, vai fazer alguma coisa, vai emendando uma coisa na outra, ou então a gente estava em algum lugar e depois ia pra academia, a Duzani já pensou nisso e fez as peças com esse propósito, né Karina? Sim. As malhas que tem utilizado a Duzani, ela não é nada só específico para academia. São roupas que você pode tá usando no seu dia a dia, e dali você sair, já ir pra uma academia, ou sair da academia e ir pra um barzinho. São roupas muito frescas, muito maleáveis, onde você pode usar em qualquer lugar no seu dia. Agora, eu queria que você falasse pra gente, Karina, porque assim, mulher gosta de novidade. A gente quer novidade sempre. E a Duzani também já pensou nisso, né? Então assim, ela tava me falando, gente, conta pra ela, Karina. A Duzani vai fazer esse lançamento mensal. Todo mês vai vir um tecido diferente, uma forma diferente, saia, blusa, macaquinho, tudo que a mulher gosta de tá sempre inovando e utilizando no diferencial. A Duzani tá aí pra atender vocês, mulheres. E gente, olha, é muito cuidado mesmo. Até as embalagens das roupas, gente, são embalagens... Eu cheguei aqui na loja, achei que fosse embalagem de Whey. E é fofo, né? Então eles pensaram em tudo, desde a bolsa, porque a bolsa, esse lançamento eles fizeram só pras distribuidoras. Mas a partir de agora, eles vão fazer todos esses acessórios pra gente também, né? Sim. A Duzani fez chaveiro, fez o boné, também fez essas latinhas diferenciadas, onde vão estar vindo calças dentro, vão estar vindo os toppers, várias formas de utilizar essas embalagens também, como um mostruário, também você enfeitar o seu cantinho fitness em casa. Agora, Karina, seguinte, você já falou esse monte de benefício pra gente, mas eu queria que você falasse pras meninas aonde a gente encontra. Porque assim, tem a loja da Duzani aqui, mas o ponto alto são as distribuidoras, né? É, as consultoras, elas estão em todo o nosso estado, Espírito Santo. Como nós somos o único distribuidor que está aqui, temos esse showroom em Jardim Camburi, mas você tendo que... Hum, hum, carrei. Pode continuar? Pode. Mas você querendo um atendimento exclusivo em casa, é só entrar em contato com a nossa distribuidora, que a gente informa uma consultora mais perto de vocês. Bom, Karina, eu adorei as novidades, adorei o lançamento. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E eu vou ali conferir e fazer umas comprinhas, hein? Vão? Vamos lá. Vamos ter que dar uma paradinha, mas é super rápida. E não me deixe só, hein? Porque a gente volta com mais novidade pra você. Vamos glamourizar nesse bloco? Estive com a franqueada da marca Svarovski Samira Dutra, que nos mostrou facetas modernosas e novidades da marca. Confere. Bom, meus amores, estou aqui numa marca que é centenária, que tem luxo, que tem sofisticação, que tem brilho envolvida nela. E pra isso eu trouxe aqui a franqueada da marca no Espírito Santo, Samira Dutra, pra falar um pouquinho desse empreendimento novo só aqui em Vitória, tá, gente? Porque no mundo já tem tempo, né, Samira? Já são 120 anos, né, da marca já no mundo, líder em lapidação de cristal. Agora, Samira, tem pouco tempo que a marca tá, ela se estabeleceu aqui em Vitória. Estamos aqui no Shopping Vitória. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho do mix, porque a gente tem desde as peças que as pessoas conhecem mais, que são geralmente as miniaturas, que todo mundo liga, mas aqui a gente tem um mix de produto enorme, né? Isso. Hoje a Svarovski, além das miniaturas, como você citou, ela tem uma parte de home, a gente trabalha com taças, porta-retrato, né, e alguns enfeites pra casa, caixa de sal. Além também da parte de festa, né, que são acessórios mais robustos, mais glamurosos pra noite. A Svarovski, hoje, ela consegue atender tanto a mulher mais casual, quanto a mulher mais moderna, né? Agora, Samira, eu vi uma novidade, que pra mim era novidade, porque as canetas também são tipo carro-chefe da Svarovski. Agora, tem também os pendrives, que são luxuosos! É, a gente tem a caneta também, que é pendrive, então, assim, ela é super funcional, porque às vezes a gente precisa tá ali na correria, tem uma caneta na bolsa, mas não tem o pendrive. E a Svarovski conseguiu unir essas duas utilidades numa peça só. Agora, tem uma coisa, que também pra mim era novidade, que eu cheguei aqui e fiquei encantada, e as noivinhas de plantão vão aprovar, porque eu sei que as noivas, elas gostam de novidade. E tem uma novidade, que é o babado certo aqui na Svarovski, que são as taças, que agora é tipo, é o tem que ter das noivas, né? Exatamente! A gente já teve clientes aqui que queriam comprar a taça pra poder, que viram um famoso usando a taça no casamento, e aí chegam com essa novidade aqui pra gente, porque quer eternizar aquele momento, ao invés de alugar a taça, quer guardar como uma recordação de um momento único. A gente teve uma cliente que ela falou que vai guardar a taça, e todo aniversário de casamento, ela vai usar a mesma taça e vai postando as fotos, né? Aqueles momentos marcantes que teve no casal. Bom, gente, e a gente tá aqui também pra falar das peças, porque antes a Svarovski, ela tinha uma pegada um pouco mais minimalista, e agora ela tem uma pegada super moderna, que ela tá atendendo, inclusive a Samira me disse que as peças, todas essas aqui que estamos, elas são divididas em três mulheres, né Samira? Exatamente! A gente hoje consegue atender a linha festa, né? Que a gente já viu algumas peças aqui, tem a linha trabalho e tem a linha também lazer, então a gente consegue atender a mulher em qualquer ocasião que ela estiver, né? No momento da semana, a gente consegue atender. Gente, e agora vocês vão ficar babando nas produções que as meninas aqui da Svarovski montaram, então a festa, elegeram as peças, as peças de festa, Samira, elas estão simplesmente luxuosíssimas, né? Exatamente! A gente tem muita peça no ródio também, que é uma tendência, o rosê também, que a gente tem usado muito, visto muito nas festas hoje. A Svarovski também trabalha com bolsa, então as cruts também, pra poder usar nas festas, né? Tem bastante coisa legal aí pra poder a gente causar nessa virada de ano. Agora, Samira, o que assim, eu tô vendo que as meninas estão usando, e é uma tendência, e eu também gosto muito, bastante, são os mix de pulseira, né? O pulseirismo aí que vem, entra a linha Stardust. Essa linha Stardust, então, ela tem de tudo, né? Inclusive, a gente vai mostrar nas imagens que ela tem desde o colar, e as pulseiras também, que você faz vários mix, inclusive com os relógios, né? É, exatamente, é igual eu tô usando. A Stardust, ela é uma trama de metal, e dentro dessa trama são cristais, a gente tem várias cores, fica legal pra poder usar com o relógio também, e uma peça versátil, que você usa como pulseira, você usa como colar, você consegue fazer um bracelete, tem muita funcionalidade nessa peça. Agora, Samira, bom, eu sou amiga da Swarovski, tá? Então, eu sou suspeita pra falar que eu amo tudo, e as meninas me perguntam, um questionamento que as minhas seguidoras me fazem. A Swarovski, ela não é joia e não é bijuteria, ela tá enquadrada num, vamos dizer assim, é um nicho muito peculiar da Swarovski, então eu queria que você passasse pras meninas, quais são todas as peculiaridades da peça, qual é o cuidado, por que a Swarovski é uma peça, ela faz peça, na realidade, tão especial? Exatamente, Maria, a Swarovski, ela tá hoje, ela é um segmento diferenciado, ela realmente não é uma joia, porque a gente não trabalha com pedra preciosa. Todas as peças da Swarovski contêm um cristal, né? Que é o que consagrou a Swarovski, o que é hoje. As peças, elas são revestidas. A diferença pra uma bijuteria é que ela tem três revestimentos, então a bijuteria, às vezes, ela tem um revestimento só de ouro branco ou de ouro amarelo, a Swarovski, ela tem três, o que traz mais durabilidade, mais resistência. O fato da Swarovski ser líder em lapidação de cristal, é que confere às peças uma aparência bem similar a pedras preciosas. Então, assim, uma mulher, ela consegue uma peça num valor mais acessível do que uma joia de ouro maciço, com pedra preciosa, e ela consegue ter o mesmo efeito, às vezes, num look, né? Numa festa ou num visual que ela queira causar. Meninas, entenderam? Agora vocês sabem a diferença, tá? E tem uma coisa, uma super novidade da Swarovski, que são os relógios, que também são peças mega especiais, porque, assim, pra quem gosta de relógio, sabe que tem uma diferença entre um relógio, vamos dizer assim, pra enfeitar, e um relógio da Swarovski, que não é pra enfeitar. Ele realmente é um relógio em forma de joia, né? Uma joia em forma de relógio. Enfim, as pessoas que gostam vão me entender. Meu marido é louco por relógio, então ele sabe que existem umas particularidades que diferenciam um simples relógio de um relógio Swarovski. A Swarovski, ela trabalha com relógios de maquinário Swiss Made, que é o melhor maquinário que tem hoje no mundo dos relógios. Película antirrisco, né, a cerâmica toda lapidada. A gente tem opção de pulseira em silicone, em couro. E é a... todo o metal dos relógios é inoxidável. Então, o que dá mais resistência ainda às peças. Bom, gente, vocês viram porque aquela ideia de só miniatura, de minimalismo, não combina mais com a atual Swarovski. Então, a Swarovski, que tá aqui no Shopping Vitória, ela tem todas essas opções que a gente falou, tá? Todas as imagens são daqui, todas as peças são daqui. E, Samira, eu quero te agradecer, porque eu acho que é bacana. As meninas me perguntam, tem muita curiosidade. E agora, eu acho que a gente esclareceu tudo. Obrigada, amei estar aqui. E a gente vai voltar mais, porque, assim, as coleções, elas cada vez vêm surpreendendo mais, né? Exatamente. A gente já tá com a coleção nova agora, a gente vai encerrar o ano com essa coleção. Tem muita peça moderna, muita coisa nova, muita coisa bacana, que dá pra gente poder usar tanto no dia a dia, quanto numa ocasião mais especial. Gata, obrigada. E espero você de novo aqui. Paradinha rápida e eu volto já já com São Paulo Fashion Week. Não sai daí. E o São Paulo Fashion Week amadurece a cada edição. Com um legado de 20 anos de evento, Paulo Borges, que é o diretor criativo e idealizador desse projeto, preparou uma edição repleta de tendências para a gente ficar super atualizada e antenada no inverno 2016. Amorecos, e eu tava doida pra falar com vocês da 40ª edição do São Paulo Fashion Week, que comemora esse ano 20 anos consecutivos inserido no calendário oficial da moda. Bom, e a abertura não poderia ser menos glamourosa e não poderia ser com ninguém menos do que Alexandre Ercovitch, que escolheu um cenário para lá de especial, a Prefeitura Municipal de São Paulo. E o mais curioso e criativo foi o convite para o desfile, um bilhete único de metrô para chegar ao local. Com o tema Uma História de Bordois sobre Amor e Perda, Perversão, Sexo e Poder, Alexandre desfila uma das coleções mais fetichistas da história recente da marca. O desfile abre com as camisolas de tricolina de cachimir e um trabalho com fitas de gorgurão que permeia toda a coleção e faz a transição entre camisolas à perversidade do fetiche. Traços fortes do estilista ficam muito evidentes com as técnicas de costura, as silhuetas, as transparências, os laços que aparecem desfeitos, o shape quadrado de algumas peças, os zíper com ilhóis e amarrações e as argolas em sobreposições como sutiãs. A CIDADE NO BRASIL Duas referências, uma vinda de Vitorino Campos e outra de Beth Nabucco culminaram na coleção de inverno 2016 da Animale, que uniu arquitetura e natureza na coleção Híbridos, que foi tema do desfile. Com looks focados na individualidade de cada modelo, com muitas variações capazes de agradar os diferentes tipos de mulher, usando propostas variadas de cumprimento, desde os mini ao longo, até as modelagens, hora mais estruturada, com casacos e alfaiataria, horas mais lânguidas, com a fluidez da seda, em peças mais soltas, e horas sexys, com a renda francesa recortada artesanalmente, com muita transparência presente. Os altos blocos transparentes me chamaram muita atenção, presentes desde a Overdenie até as sandálias mais sequinhas. Outro ponto muito evidente foram as diversas texturas, vistas na lã, seda, couro, pele, tricô e renda francesa. Assim, passou a Animale pela passarela. A Mãe da Pai Amém. 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 Arrebatador, familiar ou fraternal, o amor estava presente por toda parte, rondando o Ronaldo Fraga, que sempre arrasa. Não podia esperar nada que não fosse perfeito. Fomos para o Pier 88 assistir ao desfile da Iódice. Todo esse deslocamento para ver a parceria entre Valdemar Iódice e a estilista Simone Nunes fazerem mais do que lindo na passarela. Inspirados no filme Morte em Veneza, eles trouxeram a androgenia. Olha ela aí de novo, hein gente? Com a pegada grunge e uma sensualidade inusitada. Na passarela, as peças flertam com o estilo marinheiro, onde listras largas estão presentes em camisas, tops e saias, arrematadas por uma boina usada de lado. Também eu vi abutuamento duplo nos casacos, que aparecem oversize, assim como os tricôs, que foram usados de uma forma muito charmosa, por cima de saias transparentes ou então grandes babados. Na cartela de cores, muito marinho, preto e branco, com toques de laranja tijolo. Um dos desfiles que mais me identifiquei. Me surpreendeu porque o Valdemar, ele manteve o estilo clássico, só que com um toque fashionista que eu acho que faltava. Dessa vez a coleção está super redonda. Amorecos, chegamos ao fim de mais o ITV Estilo. E eu queria convidar vocês para ficarem de olho na programação da TV, porque está rolando aí a nossa vinhetinha para o novo quadro SOS da Moda. Então, lindeza que está afim de uma super transformação, agora é a hora. E eu quero convidar vocês também para ficarem juntinhos comigo no meu blog, YouTube, Snapchat, no Instagram. E aqui, né meus amores, todas as quintas, às 8h30 da noite, com reprises diárias, meio dia e meio e 20h30. Aguardo vocês na próxima semana. Beijocas da Maria!